Tropa Espartana, deixa eu falar aqui, vai ser uma vergonha hoje Hoje é domingão, que horas são agora? Que horas de morro? 15 para as 8 15 para as 8? 15 para as 8 É, bota aqui a de paçoquinha aqui Aqui por favor Aqui a câmera, bota a paçoquinha aí, obrigado Cara, falei, vamos sair, vamos dar um rolê É, pagamento, saiu, chamei dela para dar um rolê Não, não quero não Vou devagar comigo assim E aí o que acontece? O que é isso aqui, gente? Não sei pra cá não Não, não, não A mesa não para de chegar negócio Aqui é um rodízio Eu estou aqui no centro de Cabo Frio, aqui Próximo à Praia do Forte E eu falei pra Debra Cinebra Vamos dar um passeio hoje maneiro Pega o Davi, peguei o Davi ali Davizinha ali, Debrinha aqui O prato dela todo sujo pra caramba E aí o que acontece? Isso era 5 horas de atarde A gente não almoçou hoje Cheio de fome Eu, Debra, Davi Vamos com comida japonesa Vamos no shopping rapidinho E do shopping a gente ia vir com rodízio de comida japonesa R$64,00 quando eu vim Quando eu vim era R$64,00 O que aconteceu? Chegamos lá fechados, 6 horas da noite Falei assim, Debra, vamos dar um passeio E depois a gente volta A gente volta, que deve abrir às 7 Aí Debra, não, vamos comer pelo menos um sorvete Ih, rapaz É o carrinho passando aí Vamos tomar pelo menos um sorvete, Alex Vou comer um espetinho Eu falei, cara E a fome era muita É, porque a gente tava de jejum Sem comer 5 horas da tarde A gente sem comer nada ainda Brilhebra, ó O espetinho é R$9,00 Sorvete 7 Pô, 7 com 9 R$16,00 Cara, o rodízio é R$64,00 Já vai sair quase R$90,00 Vamos aguentar com fome Vamos ficar de jejum Conclusão, ficamos, galera Debra de cara feia aqui Debra tava de cara feia, meu irmão Não queria mais falar comigo Mas, pô, a gente tem que poupar, né, dinheiro Aí chegamos lá na frente da comida japonesa A gente viu que as luzes estavam acesas A gente falou, olha, Debra Falta 10 minutos, vai abrir Aí nisso chegou um outro cliente Não, abre 7 horas Fui aqui esperando também Falei, é Pô, tô bem esperando e tal, meu irmão O cara veio lá, abriu a porta Botou a placa Ô, não, não Não, não, obrigado Obrigado Quando ele botou Desculpa Quando ele botou a placa, mano A minha centra Sim, sim Ok Ah, bota aqui uma carninha pra mim De leve A carne não tem Olha como é que tá meu prato, velho Pode botar Carne com pizza de chocolate Olha como é que tá meu prato Tu vê a fome que eu tô Tô comendo carne com pizza de chocolate Porque eu tô com fome ainda Tô passando muita fome ainda Tô conseguindo ir raciocinar Mano Existe o quê? É não E aí o que aconteceu? Não, batata Quero não Mas o rodízio aqui é feroz, hein 59, mas é feroz Cara, quando a gente entrar na comida japonesa 103 reais 103 reais Não, quero não Obrigado 103 reais Ah, maluco Calculei Eu, Débora e Davi 309 Quer um hamburguinho aí, Davi? Pega o hamburguinho Dá um hamburguinho, né Mano Falei, Débora 309 Mais 10% do garçom Mais 30 Mais 30 Então, 339 Mais que cada um vai beber duas latinhas de refrigerante Vai dar 380 Quase 400 Uma refeição Opa, bota isso aqui a porta Agora tá legal Pizza Olha o que eu tô comendo Tudo junto Pizza de chocolate Carne E agora a comida japonesa Meu irmão Quase 400 Quase 400 Na refeição Na boa Desculpe que eu vou falar Que ele era tão pouco Eu não ia nem no banheiro, meu irmão Eu ia segurar Uma semana pra ir no banheiro Só pra não Com esses 400 Render dentro da minha vida, cara Eu te juro Eu ia Eu ia comer Porque Mó vergonha O dono do restaurante Abriu felizão Tendo que a gente ia invadir Quando ele botou a placa de 103 Tipo A pressão caiu, cara A Débora A Débora ficou sem graça Não, aí o outro cliente Tá me cheirando Tipo, entrou, né Vai entrar, não Aí o Davizinho com fome Coitado Vambora, vai, vambora Eu não olhei pra placa Minha pressão baixou, cara O pincel de Nutella, cara Não O homem também O homem que tava na porta também Não tinha visto a placa Eu acho que ele retou o cara Quando colocaram a placa Ele fez assim Aí que eu fui olhar Aí eu olhei pra placa Olha só Mudou o valor Mano, de 64 para 103 Eu falei Rapaz Eu não gosto de passar vergonha não Eu vou ficar duro Não vou botar gasolina no carro Não vou botar gasolina no carro Eu não vou fazer cortar cabelo essa semana E vou ficar uma semana Sem no banheiro Pra essa comida rendida Dentro de mim Meu Deus Aí o que aconteceu Aí Débora falou assim Aí desfaçamos aí Meti a mão no celular Fingi que tava falando pros outros Débora foi lixar a unha E o Davi E o Davi Eu quero comer Débora começou a dar o som Olhar pro nada E o Davi inocente Vambora, vambora Falei Vaza pro carro Pra gente não bater essa pergunta O que é que foi? O que foi? Vambora, tá no carro Vambora de uma sabinha Igual ele que era lá Entramos Olha, vamos lá pro churrasquinho Não, mas peraí Deixa eu explicar Dinheiro a gente tira pra pagar A gente tira pra pagar Só que acho que Não ia pagar Não, obrigada Não ia pagar a gota de rugi E tipo, eu ia ficar com raiva, né? A noite pra mim tava acabado Vergonha não ia passar Mas também Mas se eu não sou uma mulher que vigia Se eu não olho pra placa Falei pra Débora Imagina se eu tô saindo com ela Pela primeira vez Tô querendo tirar uma onda Mano Acabava o relacionamento Antes de começar Conclusão da história A gente saiu e entrou no carro Correndo Que vergonha Vamos lá pro churrasquinho Aí Olhei aqui 50 conto rodízio aqui Galera Na mão Rodízio de tudo Carne Comida japonesa Não, quero não Obrigado Pizza Carne Comida japonesa E caldo E massa Mano Entramos Aí tá sendo a salvação Lugar maneiro pra caramba Lugar bacana Ainda mesmo assim Tem uma foto da Débora Eu postei Ela com ódio no coração Eu tirei foto Eu tirei foto Ela com ódio no coração Com fome Com raiva de mim Mas assim Agora tá indo Galera Contar essa história É maneiro E vou te falar Como é que tá a minha fase Ontem Ontem Eu saí com ela Falei Ela tô duro Marido Eu tenho 500 reais Aqui na minha conta Falei Então vamos sair Tinha uma quina Na conta dela Vamos sair 500 pratos A gente A gente gasta uns 100 reais Mano Ah tu vai conseguir Vou contar Vou contar Ontem Ontem Mano Comemos Bebemos Comemos Bebendo Comemos Bebendo Paga a conta aí Uma hora da manhã Uma hora da manhã Todo mundo indo embora Olha o que ela me responde Eu fui no banheiro E você passou O dinheiro sumiu da conta O dinheiro sumiu da conta E Alex O dinheiro sumiu da minha conta Mano Eu falei Deara Você não faz isso comigo não Eu não quero fazer essa vergonha Pelo amor de Deus Deara Cara E a dona do restaurante lá Que tem uma cara de mal Eu já comecei a olhar Pra aliança de ouro Vou deixar a aliança de ouro Celular Jordão Feijão Você não vai fazer eu passar essa vergonha não Leandro Pelo amor de Deus Cara Youtuber caloteiro Tendo que lavar Mano Conclusão Ligou pro meu filho Patrick De madrugada Patrick Transferiu o dinheiro A gente pagou a conta É isso que eu vivo Cadeira Mas só Eu tive que processar o Itaú Pela vergonha Que eu passei Porque o dinheiro Tava na conta Na hora de pagar O dinheiro tinha sumido E de manhã Quando eu acordei O dinheiro tava na conta De novo Então mano Esse tá sendo meu domingo Valeu Tamo junto Se aparecer mais alguma coisa interessante Mais alguma vergonha Eu coloco no vídeo Que eu vou botar esse vídeo hoje ainda Tamo junto Tchau 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 Tchau